Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Trago pra você hoje uma oração poderosa, você que quer trazer o seu amado de volta, pra você que quer trazer a sua amada de volta, pra você que quer ser feliz, se sentir amado, pra você que já sofreu e não sabe mais, e está sofrendo e não sabe mais o que fazer, pra que essa pessoa amada volte pra você definitivamente. Então é pra você esta oração. Faça por 21 dias e compartilhe essa oração durante 21 dias. Faça com fé, pensamento positivo, mentalização e determinação. Só dessa forma que a espiritualidade atende os nossos pedidos. Tá bom, meu bem? Faça a oração da forma que eu te ensino. Você terá o resultado o mais tardar de 3 a 7 dias. Só que você deve continuar a oração até completar os 21 dias. Tá bom, meu bem? Quero dizer, meus amados e queridos inscritos e seguidores, que eu estou no canal Quimbanda é Comigo. Lá vou estar ensinando pra você magias de Quimbanda, somente na força da Quimbanda, orações também. Compartilhe, visite o canal, se inscreva, compartilhe, dê um joinha. Dessa forma o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você todas as novas notificações dos nossos canais. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Laroiê, sete saia, minha boa amiga, mulher de sete eixu, defensora das mulheres. Laroiê, sete saia, minha boa e gloriosa princesa, conheço tua força e teu poder. Te peço, atende o meu pedido. Que fulano de tal não durma, se não estiver ao meu lado. Que o corpo de fulano de tal queime de desejo somente por mim. Que fulano de tal fique cego para as outras mulheres. Que fulano de tal não consiga ver mais ninguém como mulher. E outras mulheres não consiga chamar a atenção de fulano de tal. Somente eu terei esse poder. Que fulano de tal não consiga sentir prazer com outra mulher. E que se ele tentar fazer, o corpo dele não aguente. E principalmente, ele não consiga nem olhar ou tocar em outra mulher, porque terá nojo. Que fulano de tal deixe de vez de amar, de abraçar, de beijar outras mulheres. E me assuma de vez em sua vida, como sua legítima esposa. Faça com que fulano fique louco somente em ouvir a minha voz. Que fulano de tal possa sentir por mim um desejo fora do normal. Como os sete chus que acompanham seus passos. Eu rogo e suplico que amarre nos sete nós de sua saia e nos sete guiso de sua roupa. Somente para mim. Agradeço por estar trabalhando ao meu favor. Vou divulgar seu nome em troca desse pedido. Para que fulano venha morar comigo, casar comigo o mais rápido possível. Que fulano seja fiel a mim hoje e sempre. Que ele se torne meu legítimo esposo. E ainda hoje, volte para mim. Ainda que resista. Sobre meu nome no ouvido dele, ao ponto dele enlouquecer. Que fulano não consiga parar de pensar em mim. Não consiga ficar longe de mim. Pois terá medo de me perder. Venha feito uma cobra raspejante, humilde e manso. Namorar comigo, morar comigo, dizendo que me quer sempre ao seu lado como sua esposa. Eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que fulano de tal voltará para mim, correndo ao meu encontro, louco de amor, o mais rápido possível. Quero que fulano de tal pense em mim dia e noite, minuto a minuto do dia e da noite. Que fulano de tal enlouqueça de amor por mim e volte correndo para os meus braços. Que ainda hoje, fulano de tal venha, humilde como um cordeiro, aos meus pés. Pedindo para que fique com ele definitivamente e venha manso como um cordeiro, fazendo todos os meus desejos, me amando definitivamente. Que fulano de tal conseguirá tocar somente o meu corpo. Fulano de tal, você está amarrado a mim, definitivamente, porque confio nos poderes de dama da noite. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.